Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer para vocês isso mesmo que vocês estão vendo aí na tela mano, é um mod sensacional do PC, do jogo do Marvel's Spider-Man, aquele jogo maravilhoso que saiu do Insomniac do Homem-Aranha, foi o último jogo que saiu do Homem-Aranha, e ele saiu agora a versão para PC, vocês podem comprar a versão para PC, o jogo vale muito a pena, só que para o PC, sempre que sai, sai coisas maravilhosas como esses mods, que agora a gente pode jogar como Stan Lee, vocês estão vendo aí, está tudo muito bem feito, porque dentro do próprio jogo já existe um modelo do Stan Lee, então eles modelaram lá, deu uma aparição do Stan Lee no jogo, igual geralmente o Stan Lee aparece nos filmes da Marvel, aparecia antes dele ter falecido, óbvio, e os caras recriaram isso aí no mod para PC, não é oficial, é um mod feito pela comunidade, mas é muito da hora mano, que é simplesmente isso, é uma skin né, eles botam ali o corpo do Stan Lee e o rosto dele no Homem-Aranha, então você pode ver que na hora que dá as cutscenes, a boca não mexe, dá um bugzinho ou outro ali de textura, mas é coisa mínima, fica muito da hora, cara, e assim, eu já zerei o jogo no Playstation 4, eu fiz 100% dele no Playstation 4, quase platinei, só não platinei, porque tem umas paradas lá, que é, precisa fazer online e tal, então eu não platinei por conta disso, mas, é, esse, esse negócio de jogar com o Stan Lee me dá realmente uma motivação nova para eu pegar o jogo de novo no PC e rejogar o jogo inteiro com o Stan Lee ao invés de jogar com o Peter Parker, cara, é muito da hora, é uma coisa bem pequena assim, bem simples, mas que mostra assim como o PC ainda é o campeão quando se diz a videogame por conta dessa liberdade que a gente tem de modificar o jogo né, que a galera da comunidade consegue trazer, é, para trazer coisas sensacionais como essa aí que vocês estão vendo, então é uma besteirinha ali, mas eu acho muito legal, é uma homenagem bonita ao Stan Lee aí, né, o criador, para quem não sabe, o Stan Lee é o criador do Homem-Aranha, tá, e de vários outros heróis aí da Marvel aí, né, cara, o cara realmente é uma lenda das histórias em quadrinhos aí, se não a maior, uma das, mas é por isso que a galera fez isso, né, é engraçado porque ele é um velhinho simpático, né, é um velhinho simpático, de oclinhos, tá, ele tem uma vozinha legal, então fica, né, fica um contraste aí o velhinho simpático ali, dando porrada ali igual Homem-Aranha, né, fazendo mortal e várias contorções ali malucas com o corpo, né, cara, então é isso, tá, é só uma coisa, um mod da hora que eu queria trazer para vocês, quero saber agora a opinião de vocês, gostaram, não gostaram, vão comprar o Homem-Aranha para o PC ou não, deixem aí nos comentários, tá, e também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da JoinFly Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...